A navegação fluvial tem uma importância muito grande como observação daquela água que ali está e surge a ideia, por exemplo, de um projeto que eu fiz para a Baía de Montevideo, onde a chamada Baía de Montevideo é uma extensão de água enorme, inútil, que lá está. E está mal vista, porque como inútil, quando uma lâmina de dois metros de água para navegação de passageiros ligeira, como as barcas Rio-Niterói, para dizer coisas que todo mundo conhece, navegam muito bem, dois, dois metros e meio de calado, perfeitamente. Portanto, transformar a Baía em modo, no caso de Montevideo, em modo de comunicação entre as margens retificadas etc., com aquela técnica. Enfim, ver na água uma virtude na sua fenomenologia, inclusive, de flutuação. Não há desgaste nenhum, uma embarcação dessa pode durar 200 anos, quando um caminhão não dura dois, três anos. O porto de Montevideo é uma pequena parte do lado direito de quem, de costas para a África, olha para o continente, dragado, necessariamente dragado, com profundidade para navegação de cabotagem até 10, 12 metros, 8 metros de calado, etc., navios de 75 mil toneladas, que é um belo porto que está lá, que tem o mesmo porte do Porto de Vitória, do Porto de Santos, aqui em São Paulo, também é um porto só para navios de 75, 80 mil toneladas. O projeto que eu fiz é para fazer ver que essa lâmina d'água, que eles tratam como inútil, de 2 metros, é mais que suficiente para as barcaças de passageiros, por exemplo, como a navegação Rio-Niterói, a navegação Santos-Guarujá, ou seja, a baía toda pode ser navegável e as frentes seriam frentes construídas de recreação, etc., e não uma avenida que circunde aquela baía inútil e o território não atinge as águas, porque a avenida sempre interrompe. O outro lado da avenida, que custa a mesma coisa que o lado de cá, que tem uma cidade, e o lado de lá não tem nada, portanto é uma avenida mal empregada, pelo menos 50%, são raciocínios fáceis de fazer. Se você põe a avenida lá para dentro e transforma as frentes, como quem em Veneza chega na frente das águas, com bar, restaurant, hotéis, escolas, o que quiser, e toma barcaças e atravessa essa baía de lá para cá, como um meio de transporte livre para todos os sentidos, todas as direções que quiser, você transforma a vida daquele lugar. É muito interessante considerar, nesse caso, o tamanho das coisas. Essa baía não é imensa. Ela tem, para nós aqui avaliarmos, o tamanho da avenida Paulista, dois quilômetros e pouco, como se fosse envolvida por um círculo, que não é um círculo perfeito, mas há dois quilômetros, ou seja, excelente para esse tipo de navegação, que você atravessa em poucos minutos de um lado para o outro, alivia todo o tráfego da cidade, do exagero dos automóveis, que ficam rodando, que ficariam, ou ficam como está o projeto lá, rodando em torno dessa baía inútil numa avenida, etc. É fácil compreender a virtude do bom desenho, no caso, bom no caso. Para esse lugar, esse desenho é melhor que aquele.